Olá meus amores, o vídeo de hoje será sobre os desenhos e filmes também do que eles tentam passar para nós, tá? Desenhos infantis, tá? Qual é a ideia que eles tentam passar para as crianças e para os adultos também? Todos os desenhos, não sei se você percebe, mas eles vêm com uma facilidade nos personagens que eles têm de resolver qualquer coisa. Pensa bem agora, qual é o desenho que você conhece que não tem magia, que não tem mágica, que não tem? Claro que existem alguns, sim, mas a maioria deles vai ter alguma coisa com mágica, vai ter alguma coisa com magia, sabe? Vai ter algo, tipo um portal para o outro mundo, vai ter essas coisas. Por quê? Porque eles querem passar isso para você, que o mundo que a gente vive hoje, mesmo com todas as facilidades que temos hoje, não é o suficiente, sabe? Não é o suficiente você ter essa tecnologia que temos hoje, não é o suficiente você ter as coisas que temos hoje, as facilidades que temos hoje que não tínhamos antigamente. Não. Você tem que fazer, tem que ter mágica, tem que ter magia, tem que... Gente, eu não sei se vai dar para escutar um barulhinho aí, mas deve ser um alarme de um carro. De um carro aí que está fazendo um barulhão. Não sei se vai sair aí, tá? No vídeo. Então, voltando ao assunto, tem que fazer por mágica. Porque isso não é mágica, mas nós, no tempo de Adão e no tempo de Eva, antes que eles pecassem, nós tínhamos o contato com o nosso Criador, com o nosso Pai. Sabias disso? Nós podíamos vê-lo. Nós podíamos ver anjos. Eu estou dizendo nós, porque nós somos descendentes do Adão e da Eva, tá bom? Então, quando eles olhavam para o céu, eles podiam ver coisas que nós não podemos ver hoje. Anjos, dimensões, tudo olhando para cima, tá? A visão deles era bem apurada e não existia o tecido da realidade, que é o que fecha a nossa visão também, para tudo que tem acima do dono, certo? E eles enxergavam tudo isso. E o que foi que aconteceu? Quando eles pecaram, eles perderam isso, tá? Não podiam mais ouvir a voz do Criador com clareza. Não podiam ver mais os anjos, como viam antes. Ficou muito mais difícil o contato com eles. E o contato com o Criador também. Então, foi o que aconteceu. Os anos passaram. Adão e Eva tiveram filhos. E aconteceu o seguinte, que foram separados duas turmas, tá? Uma turma de sete e a turma de Caim. Ficaram separados. Por quê? Porque essa turma aí, eles começaram a receber umas visitas de anjos, tá? Anjos vieram para ensinar coisas que não deveriam ser ensinadas. Até porque eles achavam que estavam fazendo uma coisa boa, mas não estavam, tá? A humanidade já estava separada do Criador, do contato com ele. Mas eles quiseram vir e quiseram passar certos conhecimentos. E esses conhecimentos, eles não precisavam ser passados. E foi mais que o pessoal que estava da turma de Caim e da turma de sete, eles ficaram lá separados. Então, o que foi que aconteceu? Eles começaram a fazer experiências, tipo de animais e seres humanos. Sabe as histórias que você ouve de mitologia? Essas histórias que passam em desenhos de um animal que ele... Pronto, da sereia. Pronto, que ela é parte mulher e parte peixe. Pronto. Então, essas experiências já começaram a ser feitas. Porque, além dos gigantes que nasciam, que é dos anjos que se casavam com as mulheres, então, eles começaram a fazer experiências. E tinha magia também, eles ensinavam como fazer. E isso não era permitido. Os anjos não podiam fazer isso, tá? Porque o Criador já tinha um plano para que a gente se ligasse novamente a Ele através do Salvador. Então, aconteceu, todo mundo sabe, do dilúvio, para que tudo isso acabasse, terminasse. Então, depois do dilúvio, todo mundo começou a ficar um povo só. E ia caminhando tudo bem. Até que, novamente, as pessoas começaram a se afastar. Tendo a ideia de juntar todo mundo, fazendo a torre de Babel. Para, novamente, começar a ter o que tinha antes. Porque, do mesmo jeito que nós descobrimos as coisas, os arqueólogos descobrem as coisas, eles também começaram a descobrir coisas enterradas. E começaram a montar o quebra-cabeça que antes existia isso. Existia o contato com os seres, então eles queriam fazer de novo. E o Criador não deixou, confundiu todos os idiomas, as línguas. E eles se separaram novamente. Então, é isso que esses desenhos tentam mostrar para você. Isso existe? Magia? Essas coisas... Contato com outros seres? Existem sim. Só que a gente não precisa disso. Porque isso vem com um preço. Entendeu? Você ir atrás de... Atrás de magia, atrás de facilidades, atrás de estalar o dedo e uma coisa aparecer, ela vem com um preço. E o preço, ele não é agradável de você pagar. Tá? Então, nós devemos viver como estamos vivendo agora. Tá? Mesmo com essas facilidades que a gente acha que às vezes é ruim. Olha, se vocês escutarem um barulhinho aí, foi porque o celular começou a descarregar, tá? Mas ele vai aguentar alguns minutos. E é isso, gente. Eu vou pretendo gravar mais algum vídeo sobre alguns desenhos que a gente assiste, que eu também já assisti. Que eles usam magia pra levar a criança a pensar, poxa, isso é legal, eu quero isso pra mim também. Só que isso faz um mal danado, tá bom? E em outro vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, porque o celular acabou de descarregar. Quer dizer, tá descarregando e eu vou precisar carregá-lo. Tá bom? Beijão. Até o próximo vídeo.